Quando eu aqui cheguei Que vai ser de novo acesa a labareda Hoje vai ter o poder Onde tem fogo de Deus tem alegria Tem vitória tem renovo Estou sentindo a brasa viva do Espírito Aqui no meio deste povo Deixa Deus operar, deixa ele te tocar Deixa a chama queimar, deixa o fogo descer O varão de branco está neste lugar Que chegou pra ficar, derramar seu poder Deixa Deus operar, deixa ele te tocar Deixa a chama queimar, deixa o fogo descer O varão de branco está neste lugar Que chegou pra ficar, derramar seu poder E sobe glória, e desce glória, e lá do céu Deus manda um anjo da vitória E sobe glória, e desce glória, fique ligado Deus vai operar agora Esse lugar está como uma fogueira, esse lugar aqui está cheio de um santo Eu vejo a glória se espalhando pela igreja, vai virar uma lavarela, Deus tocou na multidão Esse lugar está como uma fogueira, esse lugar aqui está cheio de um santo Eu vejo a glória se espalhando pela igreja, vai virar uma lavarela, Deus tocou na multidão Deixa Deus operar, deixa Ele te tocar, deixa a chama animar, deixa o fogo descer O varão de branco está neste lugar que chegou pra ficar, derramar seu poder Deixa Deus operar, deixa Ele te tocar, deixa a chama animar, deixa o fogo descer O varão de branco está neste lugar que chegou pra ficar, derramar seu poder E sobe glória, e desce glória, e lá do céu Deus manda um anjo da vitória E sobe glória, e desce glória, fique ligado Deus vai operar agora Esse lugar está como uma fogueira, esse lugar aqui está cheio de um santo Eu vejo a glória se espalhando pela igreja, vai virar uma lavarela, Deus tocou na multidão Esse lugar está como uma fogueira, esse lugar aqui está cheio de um santo Eu vejo a glória se espalhando pela igreja, vai virar uma lavarela, Deus tocou na multidão Esse lugar está como uma fogueira, esse lugar aqui está cheio de um santo Eu vejo a glória se espalhando pela igreja, vai virar uma lavarela, Deus tocou na multidão Esse lugar está como uma fogueira, esse lugar aqui está cheio de um santo Eu vejo a glória se espalhando pela igreja, vai virar uma lavarela, Deus tocou na multidão